Bom pessoal, esse é mais um vídeo da Fenon Veículos, esse vídeo é um vídeo para falar um pouco sobre a manutenção do Golf SR, alguns de vocês já viram, se não viram tem dois vídeos desse carro, é um carro nosso de uso, é um Golf SR 1.6 que muita gente fala, criou-se um mito que a manutenção é muito cara, que isso, que não acha peça, que aquilo, etc, 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 e eu estou tentando só desmistificar um pouco isso daí e mostrar o que é manutenção, eu acho que de qualquer carro, não é só do Golf ou de qualquer outro carro, eu acho que é uma questão de bom senso, tá? Então, antes de mostrar essas peças aqui, que eu já fiz a troca de óleo do carro, filtros e tal, então isso aqui é uma outra parte da revisão que nós vamos fazer no carro agora, eu queria falar de duas coisas, o histórico de manutenção desse carro, o que já foi feito, né, antes da gente comprar, o que está sendo feito e um pouco da Gates, aí, porque, realmente, esses caras aqui são diferenciados, eu já vou explicar porquê, tá? Então, vamos dividir por partes aí, vamos falar primeiro o que que eu estou fazendo essa manutenção, tá? Não é que precisa, isso aqui eu chamo de manutenção preventiva. Então, aqui eu tenho o histórico do carro, por exemplo, esta aqui foi uma revisão que foi feita com 60 mil, deixa eu ver se consigo aumentar aqui, com 60 mil, 556, foi feito ali na Auto Racing, no ano de 2011, tá? Então, o carro com, em 2011, estava com 60 mil, 556 quilômetros, e foi feita toda essa revisão, que, basicamente, eu acho que, aquilo que eu sempre falo, a revisão, as revisões mais caras, são as revisões a cada 60 mil, 50 mil quilômetros. Então, nessa ocasião aqui, ó, foi trocado correia dentada, 115 reais, aí você fala, poxa, é em 2011, isso aí, então, guarda bem esse número aqui, desses valores, que a gente, é, já vai ver algumas informações, tá? Correia polivê, filtro de ar, rolamento de esticador, ó, rolamento de esticador, 80 reais, tá? Tampa do reservatório, então, isso aqui, em 2011, tá? Junto com a mão de obra, o primeiro proprietário gastou no carro 2.243 reais, depois de 60 mil quilômetros, tá? 60 mil quilômetros, a gente fez uma revisão, gastou 2.243, tá? Então, essa aqui, é a revisão de 60 mil. Agora, tem aqui também, a revisão aí, com 92.641, né? Eu apaguei alguns dados aqui, em 13 de março de 2014, tá? Então, depois de 3 anos aí, ele rodou mais 30 mil quilômetros, 32 mil quilômetros, costou pra fazer mais uma revisão aí, ó, limpeza de bicos, jogo de oringue, opa, peraí, é, aqui, ó, filtro de ar, filtro de óleo, toda essa parte aqui, é, filtro de ar e filtro de óleo, eu já troquei agora também, recentemente, né? Então, eu tô fazendo por partes, né? Mão de obra, mão de obra, ele trocou, acho que o cavalete d'água, não sei qual foi o motivo, mas, ele gastou depois de mais 30 mil quilômetros, ele gastou mais 1.350, tá? Então, só por aqui, já fica, é, 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 fácil saber que, esse negócio de que o Golf SR tem manutenção cara, isso é mito, gente, isso é mito, mito mesmo, tá? Então, a gente já viu a revisão de 60 mil, a de 90 mil, e agora o carro tá atualmente com 111 mil, e eu, como ele foi feito a troca de correia com 60 mil, antes de chegar no 120, eu quero fazer a troca de novo. Então, o que que eu encomendei, aqui que me chegou, chegou aqui os discos de freio, isso aqui eu já encomendei, eu comprei da Fremax, tá? Eu achei que é um bom disco de freio, vem numa embalagem super legal, inclusive, ó, pra você abrir tem que tirar essa tampinha aqui, não vou conseguir abrir aqui agora, mas vamos ver, pera aí. Então, tá aí, ó. Eu achei ele bem, bem acabado, uma peça bem, bem feita aí, ó, com gravação a laser e tal. Então, esse aqui são os discos traseiros, porque o disco dianteiro não há necessidade de trocar. As pastilhas, eu tava, tinha duas, tinha da Sil, e tinha essa aqui, é, na verdade é Bendix, isso aqui, tá? Também achei um, ó, esse aqui é o jogo de pastilha dianteiro, e esse aqui é o jogo de pastilha traseiro, tá? Esse aqui, isso eu fiz questão de ser, em primeira linha, incontestável, né, porque eu queria um, é, um tensionador de correia, bom, então eu comprei esse da SKF, que eu acho que é o melhor que tem no mercado aí. Então, tá aqui, original, e a correia, eu fazia, eu fiz questão de comprar a Gates, tá? Porque a gente sabe que a Contitec e outras marcas aí, estão, é, estão tendo muitos problemas de chiadeira, quebra, é, enfim. Então, eu queria a correia Gates, porque eu acho que os caras são realmente diferenciados, eu acho que, ó, esse aqui é o código da correia pro Golf 1.6, o SR, 901, 38X, 23XS, tá? É, tem um manualzinho aqui pra, de instalação dela. Aí, quanto que eu gastei nisso daqui? Obviamente, eu já fiz a troca de óleo e a troca dos filtros anteriormente, há uns mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros atrás. Então, eu comprei isso aqui na Josecar, que fica aqui no tatuapé, comprei, ó, tá aí, ó, disco de freio traseiro, 172 reais, pastilha de freio dianteiro, 85 reais, pastilha de disco traseiro, 72 reais, correia de comando, 88 reais, uma correia dentada, gente, 80 reais. Rolamento do tensor SKF, o melhor que tem, 154 reais, olha quanto que eu gastei de peça, 573,55, tá? Que eu gaste mais 200, 300 reais de mão de obra, ou seja, uma revisão aí bem completa, se a gente colocar aí a parte de troca de óleo e as demais coisas que foram feitas, vou gastar aí mil reais aí numa revisão. Tá entendendo? Então, o pessoal tem que tirar um pouco isso da cabeça, que a revisão é só óleo e filtro. Não, carro não é só óleo e filtro, você tem que olhar uma série de coisas, você, quase de 80 reais, vou colocar 80, mais, quanto que é o tensionador? 154, quase 240 reais, você perdeu o motor? Eu acho muita bobagem, tá? Em vez de você trocar um óleo, colocar um óleo, o óleo que eu utilizo no carro é o E-Lion, que é um recomendado e que vem com o emblema da Volkswagen, então eu acho que esses são alguns cuidados que você tem que ter para você ter um carro com a manutenção em dia, tá? Então, isso aqui é a parte de revisão, tá? Agora eu gostaria de falar desse pessoal, ah, só voltando ali, né, só para a gente fazer um comparativo, então, não, foi na de 60 mil, né, tá aqui, 60 mil, correia dentada, correia polivê e rolamento, ó, o rolamento em 2011, 11, ó, o cliente pagou em 2011, ele pagou no tensionador, filtro fluido aditivo, tampa, rolamento de esticador, ele pagou 237 reais, hoje, depois de 6 anos, eu estou pagando um SKF por 154, tá? Então é mito, gente, mito, mito, esse negócio de que o Wolf SR não acha peça, é grupo, é um, muita, mesmo porque esse tipo de correia serve numa série de carros, ó, serve no Bora 2.0, no Golf 1.6, no New Beetle, no Passat, Variant Polo e tem mais um ali que eu também não sei qual é, tá? Então tá aqui, correio original Gates, agora eu não vou falar realmente desses caras, o que aconteceu? que eu achei que foi, porra, cara, é, eu procurei nas autopeças aqui, próximo da loja, que eu queria, eu assisto muito o canal do ADG, da Hightorque, eu sempre ouvi falar bem das correias Gates, né, então, o que eu procurei nas casas de autopeças aqui, não, não, não consegui encontrar, ninguém ali em Tateno, Koga, enfim, ninguém tinha a escorrer os Gates, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para Gates, eu entrei aqui, mandei preencher, deixa eu ver aqui se eu consigo, vamos ver se a gente, vamos ver aqui, se eu acho o e-mail que eu mandei, Ah, tá aqui, tá, eu mandei um e-mail, pedindo, eles vão gostar muito de usar os produtos Gates, tá, 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 isso foi no dia, peraí, no dia 10, tá, no dia 11, 10 de abril, no dia 11 de abril, eles já me, não, aliás, no dia 10, mandei no dia 9, eles já me responderam no dia 10, Bom dia, Sr. Sérgio, informe seu telefone para que possamos entrar em contato, eu passei meu telefone para eles, no mesmo dia, no dia seguinte, me ligou o diretor da Gates, para você ter uma ideia, não sei, não me recordo qual que é a área dele, perguntando o que estava acontecendo, se eu tinha achado o produto, se eu não tinha achado o produto, eu falei que não continuava, não tinha achado o produto aqui na minha região, ele pediu para uma pessoa entrar em contato comigo, para verificar qual era a casa de autopeça, porque a Gates, ela tem uma política de, ela não vende diretamente para o consumidor final, tá, então ela vende, ela passa por um distribuidor, distribuidor vende para uma autopeça, e a autopeça vende para quem executa o serviço ou para o particular, tá, que no caso é, são os dois, eu estou enquadrado nos dois últimos aí, que faça o serviço e o consumidor final, né. Esse cara me ligou, ele agendou uma visita com um representante da Gates, um representante veio aqui, ele não me trouxe correia nem nada, mas ele veio aqui dar uma satisfação, por que que não estava encontrando em algumas autopeças, porque realmente ela tem um preço diferenciado aí, não é toda casa de autopeça, deixa eu até pegar aqui, e ele pediu para eu baixar esse aplicativo aqui, e eu realmente o fiz, né. com esse aplicativo, você se cadastra, você consegue, você reparador, você consegue verificar, qual é a correia, qual é a medida, tudo, pesquisar para o produto, aí você põe lá, montadora, vou colocar aqui, Volkswagen, vou te mostrar um negócio bem legal desse aplicativo, Golf não, desculpa, Golf, produto, correia, subproduto, correia dentada, ok, não sei se é essa aqui, não é, a minha, a desse corre é a 901, tá, mas ele já vai te dar todos os modelos, essa aqui, tá, olha o que que dá esse aplicativo, dá a aplicação dos carros, em quais carros foram, aplicada essa mesma correia, por isso que eu disse, ó, Audi A3, Córdoba, Ibiza, Bora, Golf, New Beetle, Passat, Polo, Vario, enfim, uma série de coisas, observações, aqui nesse caso não tem nada, conversões, isso aqui, para ele te dar o modelo original, qual que é o código da, a Daico, Contitec, a deles, tá, e a foto do produto, tá, então, realmente, esses caras, Gates, esses caras estão de parabéns, tá, se precisar, por isso que eu, por muito pouco, ah, tem mais alguma coisa aqui, ele me deixou aqui, vou colocar aqui, que acho que fica mais fácil, isso aqui é para mim fazer o teste, um teste de correia, e deixou o catálogo de, deixa eu colocar ali na, com todas as informações, das correias, cuidados básicos, tá, então, realmente, esses caras, são, diferenciados, beleza, não estou ganhando nada com isso, muito pelo contrário, é, quem ganhou foi a Gates, ganhou realmente um cliente, e, quanto, quanto eu puder, no carro que eu puder, eu vou usar a Gates, beleza, isso aí, fica só um, um toque aí, para quem tem curiosidade, quanto a manutenção do carro, do Golf SR, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, qualquer dúvida, só, deixar nos comentários, forte abraço, obrigado, obrigado.